Pararundá Pararundá Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Pararundá Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa viva aberta Abri todas as portas do meu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água, água de bebê, camarada 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 E aí